Olá, Ninakes! Hoje estou aqui com mais um vídeo, como vocês leram no título, eu vou estar fazendo o especial 400 inscritos. Muito obrigada, tá? Por estar inscrito aqui no canal e ser um Ninake. Então, eu vou estar trazendo pra você um kit de maquiagem que vai ser o número 2. Então, gente, a meta desse vídeo vai ser 20 likes. Deixa bastante like aí se você for novo por aqui. Se inscreva no canal e venha ser um Ninake, que se chegar a 20 likes, eu faço outros vídeos sobre esse tema. E se você quiser ser divulgado, deixe no comentário que está aparecendo no cartão, não é nesse vídeo, é no cartão. Deixe lá. Quero ser divulgado como eu estou divulgando vocês, ok? Então, gente, me sigam lá nas redes sociais e um beijo e vamos! Então, Ninake, eu vou estar fazendo esse iluminador, vou pegar um recipiente e você pega todas as maquiagens com o brilho que você tiver. Eu estou pegando essa, eu vou usar todas para não gastar tudo de uma vez. Então, eu vou pegar, vou raspar aqui um pouquinho de cada e vou estar usando, né? Vou raspar tudo. Então, agora eu vou colocar um pouquinho de pomada porque eu quero ele um pouquinho cremoso. Eu só vou colocar só um pouquinho mesmo, porque eu só estou fazendo um pouquinho. Um pouquinho pode ser de álcool e eu estou botando perfume, no caso, porque fica mais cheiroso. Agora eu vou mexer, 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 mexer até ficar assim. Aí eu vou colocar um pouquinho de talco para ficar um pouquinho mais de iluminador, no caso, né? Ele tem que ficar assim nessa textura. Agora eu vou colocar em um recipiente, vou colocar mais ou menos em um triângulo. Fazer só um triângulozinho porque tem muito pouco. Tem que ficar assim. Agora vamos fazer o pó contacto. Gente, você vai precisar de talco. Não sei o que aconteceu, que estava difícil de sair, mas tudo bem. Vou colocar um pouquinho de talco, um pouco de pó. A tonalidade da sua cor pode ser qualquer um pó. Vou estar raspando só um pouquinho. E vou estar colocando dentro do meu recipiente. Agora eu vou estar mexendo, no caso. Mexer até tudo se misturar. Depois que tudo se misturar, pôr um pouquinho, né, do meu perfume. Pode ser álcool. E mexe, 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 mexe. Não se preocupe com a minha mão brilhando aí, é por causa do iluminador. E vou colocar aí do ladinho, porque aí fica com mais espaço, né, gente? Gente, vai ficar assim. Agora eu vou estar secando com paninho, hein? Linax, esse foi o vídeo. Eu amei o iluminador, ficou maravilhoso. E o pó compacto não deu pra eu fazer agora no meu rosto, porque eu estou em outro lugar. Mas no próximo vídeo eu vou estar passando no rosto, ok? Um beijo. E tchau, até o próximo. E se você gostou desse vídeo, já clica nesse daí, porque esse também tá maravilhoso. Beijo. E aí